Enquanto os etilômetros do 5º Batalhão da PM estão passando por a ferição em Curitiba, os testes de bafômetro em Londrina têm que ser feitos com equipamentos emprestados da Polícia Rodoviária Estadual. Ontem foi o último caso. Este homem foi flagrado dirigindo pela contramão na Avenida Tiradentes. O psicólogo de 61 anos estava com a carteira de habilitação vencida e foi encaminhado à delegacia pela Polícia Militar. Como o etilômetro da companhia de trânsito está em Curitiba para a ferição, o teste de dosagem alcoólica foi feito pela Polícia Rodoviária. A Polícia Militar não é constituída apenas de 5º Batalhão, ela é constituída do 5º Batalhão, 4º Companhia Independente, Polícia Rodoviária Militar, são todos pertencentes a uma mesma corporação e toda vez que for indispensável, por alguma razão, a utilização do bafômetro, se bem que isso já não ocorre mais, nós teremos certamente o apoio de um órgão que pertence à própria Corporação Policial Militar, que é a Polícia Rodoviária Estadual. O psicólogo, que também é despachante do DETRAN, foi liberado porque o teste mostrou que ele não estava bêbado. No mês passado, o motociclista que tentou fugir da Polícia Militar foi detido, mas o teste do bafômetro também teve que ser feito na sede da Polícia Rodoviária. Os etilômetros do 5º Batalhão de Londrina devem demorar de dois a três meses para retornar da aferição. Enquanto isso, os policiais vão continuar usando outros critérios, como vídeos, áudios, ou mesmo a análise do comportamento do condutor no momento da abordagem, para definir se ele está ou não alcoolizado. Esta medida é assegurada na Lei Seca, que teve o texto alterado no início de 2013. A aferição dos etilômetros deve ser feita pelo Inmetro periodicamente. Se o equipamento não estiver de acordo, a prova perde o valor legal. É necessário que, de tempo em tempo, esses aparelhos sejam calibrados, sofram a aferição e sejam certificados a fim de que a prova seja considerada legítima no curso do processo. Olha só, é claro que as outras provas também são válidas, como um vídeo, né? Alguém filma o camarada cambaleante perto do carro, só que tem um detalhe. O etilômetro é praticamente incontestável. Então, pena que no setor público as coisas demorem tanto assim. A gente tem a ideia de que esses etilômetros ou bafômetros, como a gente chama popularmente, devem ter ido para a aferição, embarcados em uma tartaruga, e esse autorizado a fazer o serviço deve estar em Marte. Ou, quem sabe, naquele asteroide, naquele cometa, onde pousou aquela nave da NASA, aquela sonda, que demorou 10 anos para chegar ao destino. A gente tem a ideia de que o serviço deve estar em Marte.